E aí censuradas, hoje nós vamos fazer um passeio pelo sul da Itália, em Bari. A gente veio lá do norte, que era Veneza, e agora vamos fazer um passeio a pé de um dia aqui, porque é tudo bem pertinho, então dá pra ver tudo em um dia só. Vamos lá? Oi, gente! Chegamos no primeiro ponto turístico que a gente vai ver hoje. É o Castelo Normano, ele também é o Museu da Puglia. A Puglia, no caso, é a região que a gente está agora. E ele é bem perto do porto, dá pra vir andando bem rápido, é só você ir direto e virar à direita. Vamos lá? O próximo ponto agora. Agora chegamos na Catedral de Bari, ela fica bem na frente do castelo, e ela não está no nosso roteirinho que eu fiz, mas, quando está na frente, a gente veio assim mesmo. Vamos ver o que a gente acha no caminho. Música Música Agora chegamos na igreja de São Nicolau, que é um dos pontos mais importantes daqui da cidade. E lá dentro, gente, é realmente uma igreja bem bonita. Eu costumo entrar na igreja, mas essa é bem diferente. E lá embaixo tem o túmulo, que eu estou quase voltando, porque a galera joga muito. O dinheiro é de 200 euros, nota de 200 euros no chão. Tô puta. Música Aqui tem muitas praças famosas e bem bonitinhas, assim, bem rústicas. Essa aqui é uma delas. É tudo andando, gente. É tudo muito perto. É super de boa de conhecer a cidade. Música 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 Gente, olha que lindo esse lugar de Bari. A Orla de Bari. Meu nariz fica muito vermelho no frio, olha isso. Música Mas até que andando passa um pouquinho. Lá embaixo tem os mercadinhos, olha. Agora vamos ver o que tem do outro lado ali do muro. Música 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 Chegamos no ponto final do nosso tour por Bari. Música Que é aqui na Roda Gigante, que fica na Orla. Agora a gente vai ter que voltar tudo andando para comprar um souvenir e ir para o nosso cruzeiro. Música 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 Música